Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 mainstream Overd Invравляção Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho difference D бл дор Cachorrão! Acho que é melhor esse nome. Você é louco? Eu ia falar louco. Você tá ligado, mano? Você parece um pentelho. Me tirou de feio na roda. Parece que nunca olhou pro espelho. Vai tomar no cu. Tu é feio pra caralho. Veio pra rodar da aldeia pra gastar o meu trabalho. Vai tomar no cu, parceiro. Eu venho fazendo minha rima. Tá ligado, mano? Me chamou de gordo. Eu te apresento minha disciplina, cuzão. Você tá ligado que o speed aqui é flow. Te mato, meu parceiro. E nem preciso fazer show. Acabou? Isso acabou, entendeu? Aê! Ele falou de disciplina e que eu vou chorar, né? Aê! Ó! Ó! Aê! Joga energia! Ô! 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 Chora quando o mercado tá fechado, aí também tem o que comer, o que está ali agora, mano, não vai dar pra você. Aê, eu sou estudante, pago meia, esse é bobo, se ele for no cinema, ele é gordo, tem que pagar o dobro. Aê, só desanima, você pega o like e só desanima, aê, por isso você cai, Rafael é filho do Mota. Aê, Mota, eu achei seu pai. Aê, Mota, vamos pra votação, vamos pra votação, barulho pra quem gostou, olha as rimas do Tuzão, barulhos pra rima do Christian.